E fala galera, estamos de volta no Incene.gg Hoje vou tentar multiplicar essa luvinha que eu deixei aqui no inventário do site Eu vou trocar por algumas skins e vou colocar no Crash Pra ver se a gente transforma em coisas melhores Galera, vou deixar o link do Incene.gg na descrição junto com o código que no primeiro depósito Você consegue um bônus de 100% E ó, vou dar uma olhadinha aqui na loja de skins pra ver o que que tem Eu sempre fico espantado porque tem muita coisa nessa loja Mas no caso hoje o que eu queria fazer é pegar algumas skins de valor mais baixo do que a minha Pra assim eu ter várias oportunidades aqui e não ficar preso em um item só E é um pouco caro né, mil dólares o item que eu tô ali Ó, peguei quatro skinzinhas, na verdade eu vou pegar mais uma skin Vou fazer com cinco skins de 100 dólares cada Algo que eu acho que vai dar certo, eu acho que a gente vai conseguir acertar Acabei não entrando aqui nessa rodada, um pouco atrasado, não deu tempo de clicar Mas ó, acabou de crashar cinco vezes abaixo de 2x Agora deu um 2x Se tivesse entrado no 2x aqui, tinha dobrado O crash funciona mais ou menos assim Se você acerta o 2x é o dobro, o 3x é o triplo E se crasha antes de você retirar, você perde Caraca, foi até 4x mano, essa era uma rodada boa Crashou em 4.5 Eu acho possível alcançar 2 de novo Mas eu vou colocar 3 Um pouquinho mais ambicioso, digamos assim Talvez eu tire antes, tá? Tô pensando Coloquei uma luva de 100 doll Tô movendo aqui o que que ela tá virando Se a gente retirasse nesse momento 1.50 Uma galil Começou faquinhas Facas legais Tô pensando em tirar ou em 2.50 ou deixar até 3x Uuuuh A crashou em 2.40 velho Nossa, eu ia tirar em 2.50 Vou deixar até 3x Se der 3x, a gente recupera essa última skin que a gente perdeu E teria lucro, mas não deu Não foi dessa vez mano Eu acho que às vezes uma estratégia mais inteligente aqui seria tentar 2x Eu coloquei 5x mano Vamos ver se agora chega Vamos lá velho Até 1.50 Se não crashar, eu tenho esperança de que vai dar bom A velocidade começa a aumentar Chegou em 2x Vai 2.50 Tá aí Passou de 2.50 Beleza 3x Aqui já coça pra tirar Já tá dando umas facas bem iradas Shadow daggers Tô pensando em tirar em 4.50 Ou deixar Vou deixar até o 5 Boa Survival Slaughter Field test de 500 dólares Mano, tá indo até 8x 10x vai chegar eu acho Chegou Passou de 10x Caraca, dava pra ter ficado O esquema às vezes Quando você tá com uma skin mais barata por exemplo Tipo, tentar um alto risco É deixar no 0x Que daí você fica basicamente ilimitado E pode retirar a hora que quiser Pra chegar no 23x mano Caraca Bom, vou fazer uma loucura No upgrade Que a gente conseguiu acertar um 5x No crash Será que a gente consegue transformar Uma skin dessa Numa faca irada No upgrade De uma vez só Vou testar com uma faquinha mediana Pra ver como é que tá a minha sorte Se eu perder Eu acho que eu já volto pro crash Vamos lá galera Glockzinha de 100 dólares Huntmanzinha Vamos ver se rola 36% de chance Apenas E deu bom o upgrade Caraca Bom, eu tô com essa Glockzinha de 100 dólares Aqui ainda Acabou de crashar em 1.26 Antes disso Crashou em 2.57 Tô pensando Se eu vou aqui Pra um 2x mano E não tentar Mais do que isso Com essa skin Pra primeiro dobrar ela Vamos ver se rola Dobrar Sem dar nada errado Aqui no caminho Ah velho Perdi Se eu conseguir dobrar Essa Huntman aqui Velho Ia ser insano Mandei ela Com o 2x Chegou no 2x Automaticamente Já para o upgrade 1.50 Tô tenso velho Tô tenso 1.70 1.80 Passou de 2 Beleza Virou uma Desert Eagle Fennec Fox De 500 dólares Mano Custando tudo isso Essa Digo Caraca Bom, eu tô pensando o seguinte Por exemplo Se eu quisesse trocar Essa Digo Fennec Fox Qual seria a forma mais fácil Ó, por exemplo Se eu quiser pegar Essa Digo Fennec Fox Aqui E trocar por exemplo Uma faca De um valor parecido Mano Eu posso fazer isso aqui No site Com tranquilidade também Eu acho que é um ponto positivo Do Insane Ó, por exemplo Se eu quiser pegar Uma Classic Blue Steel Que é Factor New Eu troco E aí, ó 27 dólares Vão voltar pro meu saldo E agora eu tô com uma faquinha aqui Mano Isso é legal do site É um negócio interessante Aí eu posso, por exemplo Pegar esses 20 dólares Que foram a diferença Que voltou pro meu saldo E comprar uma skin Vou comprar uma skin De 25 dólares aqui Se eu tivesse ido rápido E colocado ela No 2X Tinha dobrado Nesse Crash agora Tô pensando se eu deixo ela No Crash Ou se eu coloco No Upgrade Vou tentar Com 60% de chance Em Upgrade Se der certo Outro Upgrade 60% de chance Mano Vamos lá, velho Primeiro Upgrade 60% Tranquilinho Vai, vai Sem dar zica Continua Beleza Passou com sucesso Agora eu faço Outro Upgrade Em cima do Upgrade Que eu já fiz Será que eu consigo? Acho que eu vou colocar Uma chance mais difícil Agora, velho Olha, uma USP Prince Stream ali Já tava interessante, hein, mano Mas eu falei que ia fazer 2,60 2,60 é o segredinho Vai, mano 2,60 Talvez colocar esse skin No Crash USPzinha 60% de chance No Upgrade Tá na tela Bora Só continuar Aqui É o segredo, mano 60% é o segredo Agora se eu pegasse Essa skin Ah, não deu tempo De entrar no Upgrade, velho Por um segundo, mano Mas se eu pegasse Essa skin Botasse ela no dobro ali Eu acho que ia dar bom, ó Nossa, ia crashar em 2,04 Galera, outra parada Que eu tava pensando Por exemplo Se eu quisesse tentar Se eu quisesse tentar um Upgrade Aqui pra minha USP Pra outra parada E eu quisesse pegar aqui Algumas caixas bônus Que eu tenho aqui No meu perfil No Incene Todo mundo vai liberando Essas caixas na realidade Eu posso simplesmente Chegar aqui Abrir algumas caixas Pra aumentar As minhas skins Algumas eu posso tentar Colocar num 10x No Crash Skins mais baratas Tá ligado? Deixar Com um pouco mais de risco, mano Quase foi uma faquinha Bait Inclusive tem Esse Premium Aqui do Incene Que eu tô pensando em comprar Pra mostrar pra vocês Que desbloqueia Um pouco mais De bônus, né Tipo assim Basicamente Você vai garantir Outras coisas Conforme você for Upando o nível Do Incene Que, mano É algo que vale a pena Se você for ver aqui No espectro geral Ó, dá pra pegar Às vezes Uns itens bons Até agora eu não peguei Porque eu abri duas caixas Vamos continuar abrindo Não vou comprar o Premium agora Vou deixar pra um próximo vídeo Eu quero abrir antes Tudo o que eu desbloqueei Que é de graça Aqui, mano Vamos ver se alguma Dessas caixas Vai dropar alguma coisa Insana Ou vamos pegar Alguma dessas coisas E tentar fazer Um upgrade insano Ó, vamos ver O que vai cair Cezinha de Um dólar Tô no começo Mais uma caixa aqui Vamos ver Pz50 Mais uma skinzinha Quase um dólar Agora digamos Que eu pegue Essas skins aqui E acerte Em 3x com elas Vamos ver se rola, mano Já dá 4.68 Dall Em skins Bora Acho que um 3x Aqui tá tranquilo, mano Vamos lá 1,40 1,50 Posso sair antes também, mano Se meu foco fosse assim Pegar, sei lá Só 10 doll Dava pra clicar e sair já Eu vou deixar, mano Eu acho que aqui Tá 3x, mano Beleza, deu certo E assim, ó Com skins bônus Eu consegui pegar elas E transformar No valor maior Se eu quisesse pegar A USP e a MP9 E fazer uma troca aqui Por uma skin um pouco mais top, mano Pro meu inventário Eu já posso fazer isso aqui No ato E aí pronto Fiz a troca Agora eu tô com uma USP Orion de 70 doll, cara Se eu quisesse tentar Um upgrade bem tranquilinho Aqui, mano Vou correr risco Mas se eu quisesse Transformar ela Em 100 doll O que eu preciso Mais ou menos Eu acho que é 1.4 Tá ligado? 1.3 Vamos colocar um upgrade De 1.4 E vamos largar, cara Tomara que não crash No comecinho, velho 1.2 1.3 1.4 Saímos E agora virou Uma luvinha E assim, a gente foi Escalando e subindo A nossa skinzinha E agora tá uma luva Depois eu posso tentar Um upgrade pra ela Por exemplo Pra uma faca Galera, agora eu vou ter Que ir embora E é isso, mano Vamos aproveitar aí agora Esse lucro que a gente fez Com o pedido do iFood Que eu acabei de fazer O link do Insane Tá aí na descrição Um brinde Agora eu preciso ir, mano Tchau, tchau Tchau